Em 2012, uma imagem anônima foi postada na internet dizendo buscar indivíduos altamente inteligentes. Escondido dentro do arquivo dessa imagem, foi encontrado um código que, decifrando esse código, ele se transformava num link. Esse link levava pra outro enigma, que levava a um Reddit, que levava a um livro. Decifrando o código desse livro, uma mensagem foi encontrada. Nos ligue no número de telefone. 214-390-9608 Ligando nesse número de telefone, uma gravação com outro enigma era tocada. Decifrando esse enigma, você ia pra um site com uma lista de coordenadas. E essas coordenadas estavam espalhadas pelo mundo todo. Nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Coreia do Sul e na Polônia. Indo pessoalmente nessas coordenadas, foram encontrados pôsteres com o logo de uma cigarra e um QR Code embaixo. Esse QR Code tinha mais um enigma, que quando você decifrava, você achava um link pra Deep Web. Nesse link da Deep Web, eles pediam pra você colocar o seu e-mail, porque eles iam te mandar um link pra um enigma exclusivo. O teste final pra ser recrutado pra Cicada 3301. Entrando nesse link da Deep Web, a gente encontra o próximo enigma. Essa mensagem só será exibida uma vez. Aqui está uma mensagem criptografada com RSA. Módulo Crypt RSA Pro, disponível no C-PAN. E logo depois disso, um monte de caracteres aleatórios, ou seja, essa é a nossa mensagem criptografada. Aqui está a chave pública que foi usada pra criptografar. Note que ela tem um módulo de bits baixo, e por isso, ela é quebrável. Embaixo disso, a gente tem dois valores. Um valor é um E, e o outro valor é um N. A mensagem criptada é um número. Cada pessoa que chegou até aqui recebeu uma mensagem única, criptografada com uma chave única. Vocês não devem colaborar entre si. Compartilhar sua mensagem, ou a sua chave, vai resultar em não receber o próximo passo. Boa sorte, 3301. Ok, agora a primeira coisa que você tem que fazer com esse Enigma é salvar ele em outro lugar, porque a própria mensagem disse, essa mensagem só vai ser mostrada uma vez. Então, se você atualizasse a página, o Enigma inteiro teria sido deletado, pra impedir que outras pessoas pudessem entrar no seu link e fazer o seu Enigma. Ele é seu Enigma, e ninguém mais pode ter acesso. Agora, vem comigo. RSA é um sistema de criptografia que usa duas chaves diferentes. Uma pública e uma privada. E com uma lógica bem parecida com o sistema PGP que a gente já viu antes, a chave pública é usada pra esconder a mensagem e criptografar a mensagem, e a chave privada é usada pra destravar a mensagem e descriptografar. Mas o que importa pra gente decifrar isso é, aqueles valores N e E que o Cicada passou pra gente, eles são a chave pública. E esse valor N, ele é o resultado da multiplicação de dois valores primos bem grandes. Então, se você conseguir descobrir quais foram os dois números primos que foram multiplicados pra formar esse N, você consegue decifrar a chave privada e decifrar a mensagem. Esse valor de N, ele é bem pequeno. Então, a gente consegue decifrar quais foram os números primos. E sim, esse valor aqui é pequeno comparado ao que normalmente é o valor N. Se o valor N fosse como é normalmente, que é esse aqui, você levaria, tipo, anos pra calcular exatamente quais foram os números primos que formaram isso daqui. Mas, já que o valor N é bem pequenininho, a gente consegue quebrar. Então, o caminho pra descobrir quais são os elementos que formam uma multiplicação é fatoração. Fatoração é justamente isso, é você pegar um número final e tentar descobrir quais são todas as multiplicações possíveis pra formar esse número. Então, o ideal é você pegar uma ferramenta que isola todos os números primos e ver se eles são fatorais desse número final. Depois de algumas horas processando vários números primos, você finalmente encontra dois números primos que multiplicam perfeitamente pra esse valor final. Agora, você precisa gerar a chave privada pra poder decifrar a mensagem. Pra isso, você precisa ir pro sistema que gerou as chaves. E o Cicada escreveu qual foi o sistema. Era aquele módulo Perl que tava escrito na mensagem. Sendo assim, a gente só precisa pegar aqueles dois números primos que a gente achou, mais o número E que o Cicada passou pra gente, usa o módulo Perl de criptografia pra achar as chaves que ele gera com esses valores e a gente vai ter a chave pública e a privada e a gente consegue decifrar o que a mensagem era. E a mensagem era isso, um monte de números. E mais uma vez, você pega esse monte de número, volta pra aquele link.onion e coloca barra esse número e você encontra mais um enigma. Mas peraí, antes da gente continuar, você deve estar se perguntando. Se esses enigmas eram exclusivos pra cada pessoa e ninguém mais podia ver eles, como que a gente tem acesso a esses enigmas então? Olá, você compartilhou suas informações online. Você agora foi removido por completo. Mesmo que você decifre a chave, não importa, pois você demonstrou que não é confiável pra seguir sequer simples instruções. Obrigado por ter participado até aqui. Adeus. Essa é uma mensagem que apareceu na internet e ela é assinada pela Cicada com o PGP, então é realmente deles. Então foi isso que eles enviaram pra pessoa que vazou esses enigmas. Voltando pro enigma agora, colocando a resposta certa no site, você receberia um outro e-mail com um arquivo de áudio. Mais especificamente, um arquivo .midi. Midi significa interface musical de instrumentos digitais e é basicamente uma maneira digital de escrever notas musicais e a duração delas. Bom, abrindo o arquivo .midi que o Cicada enviou, ele toca essa música. Então no e-mail tinha esse arquivo .midi, que é basicamente um arquivo com informações sobre uma música e uma mensagem. Essa música é seu caminho, outra parada no caminho para o esclarecimento. Siga-o e não compartilhe. Deixe o refrão ser o seu guia para as profundezas. Deixe os padres dos corvos do amanhecer, não mais em preto mortal, com roucas notas amaldiçoarem os filhos da alegria. Nem seus filhos aceitos, os quais, tiranos, permite que livremente definam os limites ou construam os tetos. Nem chame aquela palha da religiosa luxúria de virgindade, a que deseja, mas não age, pois tudo que vive é sagrado. Isso que a gente acabou de ler é um trecho de um livro chamado O Casamento do Céu e do Inferno. Que sim, é o mesmo livro que a gente usou para resolver o Enigma da Segunda Chance mais cedo. Esse trecho da obra Uma Canção de Liberdade, especificamente, é chamado de Refrão. Inicialmente, abrindo esse arquivo .midi, você só ouviria uma música e você acharia que só tem que trabalhar com essa, mas se você usar softwares que convertem arquivos .midi para texto, você descobre que tem uma segunda música escondida dentro desse arquivo também. O Enigma mandava a gente usar esse refrão como nosso guia. Então, pegando cada letra desse refrão e colocando na ordem das notas da música escondida, um padrão interessante surgia. Cada letra desse texto era equivalente a sempre a mesma nota. Ou seja, toda vez que tinha um L, ele era respectivo a essa nota. Todos os Zs encaixavam exatamente nessa nota e assim em diante. Com essa informação, então, a gente consegue criar um alfabeto com as notas musicais. Cada nota representava uma letra. Beleza, agora que a gente tem esse alfabeto de notas musicais que a gente encontrou na música escondida do arquivo, vamos na música que não estava escondida e substituir as notas musicais que a gente tem pelas letras respectivas delas. O problema é que não tinha nenhuma nota igual a da segunda música. Nenhuma nota que aparecia na segunda música era igual a da primeira. Então, esse alfabeto inteiro que a gente montou de notas musicais é praticamente inútil. Só que, na verdade, não tanto. Analisando esse alfabeto musical, claramente as primeiras letras eram representadas por notas mais curtas e as últimas letras eram representadas por notas mais longas. Então, a gente tem que voltar para aquela música inicial, organizar todas as notas dela da mais curta até a mais longa e substituindo agora, com esse alfabeto, as notas musicais e com as respectivas letras, a gente encontra a mensagem final. Muito bem. Você provou ser muito dedicado para chegar tão longe. Para adquirir o esclarecimento, crie uma chave PGP para o seu endereço de e-mail e faça um upload no servidor de chaves do MIT. Então, criptografe a seguinte lista de palavras usando a chave pública do Cicada 3301. Assine com a sua chave. Então, mande o texto criptografado e assinado para o e-mail no qual você recebeu seus números. As suas palavras são casa, elefante, língua, loja, bola, intelecto, telhado, longe, orelha, luta. Essas são, obviamente, palavras completamente aleatórias, só para ninguém conseguir chutar, talvez, quais palavras seriam. Eles mandaram só um monte de palavras aleatórias. Então, basicamente, o que você tinha que fazer era pegar a chave pública PGP do Cicada, criptografar essas palavras, pegar uma chave que você criou, a sua chave PGP, privada e carimbar essa mensagem com a sua assinatura. E agora você pega essa mensagem e envia para o Cicada. Eles vão verificar se essa mensagem foi assinada pelo seu e-mail, e se as palavras estão certas, e se tiver tudo certo, você está dentro. Depois de todo esse processo, você receberia um e-mail final. Um convite. O tão aguardado recrutamento do Cicada 3301. Em 2012, nos grupos de internet que estavam juntos conversando sobre como resolver os enigmas, as pessoas que supostamente receberam esse convite simplesmente sumiram. E depois de alguns dias, a Cicada 3301 fez essa última aparição oficial. Eles postaram uma mensagem naquele Reddit que tinha toda a história do Rei Arthur. Olá, nós encontramos os indivíduos que procurávamos. Sendo assim, a nossa jornada de um mês termina aqui. Por agora. Obrigado por sua dedicação e esforço. Se você não foi capaz de completar o teste, ou não recebeu um e-mail, não se desespere. Haverão outras oportunidades como essa. Obrigado a todos. E depois disso, o silêncio. Algumas outras mensagens do Cicada 3301 apareceram em 2012, mas nenhuma delas tinha assinatura oficial do Cicada, então eram falsas. Alguns meses se passaram e as pessoas só esqueceram do Cicada 3301 e continuaram vivendo a vida delas normalmente. Até 2013. Exatamente um ano depois, no mesmo dia daquela primeira postagem em 2012, eles voltaram. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero ver vocês nas próximas partes da minha série de Cicada 3301, decifrando os próximos anos e o que a organização realmente é no fim das contas. Se você quiser ser avisado quando as próximas partes dessa série saírem, você pode só se inscrever nesse canal e ativar o símbolo de notificação, que o YouTube vai te mandar o vídeo diretamente quando ele sair. Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!